É como a joga de R.I.M.I.E.S.P.S. 4 Tô de volta Vamo lá, vamo jogar Tamo no Fortnite Vamo no Fortnite Vamos ver se eu ainda lembro como é que se joga Não, a gente vai ganhar Quem tá jogando? Você, o Xorox e o M1? Trio, é? É o mesmo É trio de 3 ou é de... Oxi O é de 2 Eu já antecipo todas as piadas que meus alunos fazem, cara Não tem como Desculpa, cara, não deu tempo É que você não viu o horário de 8 horas Sabe se dá Vou voltar pra ranqueada no Splatoon Porque a Nintendo vai fechar Mas vim te dar, sim Vim te dar Ih, não pare de tremer, caraca Olha o minhoca aí, galera Olha o que eu acho que ele puja O power bank da pokebola Galera, eu tô aqui com uma... Obre a minha voz, a minha voz, cara A voz parece que tá indo embora Eu não zoei, ó Não vou zoar não Não zoei com a voz das pessoas 3, 2, 1... Eu acho engraçado Eu acho engraçado o GG, cara Eu sei como tá Para de calminha Palmas pra ele Aquele Sprint O que ele gostaria de falar Nossa, cara É aquele Sprint Aquele Sprint a gente pode dizer mais que isso, mas Os Sprint são muito bons Ó, um aí no galão aí, ó Um galão Gente, o ângulo da câmera ficou esquisito aí, graça minha É, porque tá na... A hipotenusa do ângulo do cateto ali Ficou meio zoado Aê, parabéns, acertou demais Mas espera o GG Espera o GG Espera o GG Como é que abre? Que eu esqueci Pois eu que sou besta Vem pra cá, GG Tem vida aqui GG, vem aqui rapidinho Vem aqui rapidinho Pra encher o... Encher o seu shield Segue o meu Ki Oi? Olha aqui o Ki Não, meu Ki... Pera aí Meu Ki é maior Pera aí, mas... Se eu quiser ver o Chakra Ok, tá ótimo O meu Ki é maior O meu Ki é maior Olha, mais de mil Mais de mil Olha aqui, vamo ver Vamo ver Nossa, é verdade, cara O cara é o Android Fusão Eu também tenho fusão também Tô fazendo fusãozinho aqui, ó Alguém faz fusão comigo aí? Eita Pera aí, deixa no vácuo não Ah, bugou Pera aí Ah, mudou pra Rainmaker Que droga Oh, que foco É isso aqui? Vai Aí, ó Aí, 100% Já encheu tudo Agora perdeu o baú Poxa, não dá pra passar abaixo da catraca, cara É assim É, catraca livre Tá esse Pra cá, que eu traji ele Ah, tá cá Tábraica livre É, do nada aqui também De repente Você tá jogando aonde? De repente Ou no Playstation Por um fato No Playstation O pato velho O pato velho tá fazendo Live ainda? Reste vondeu Nossa, eu brulei lá do alto, não quer me deixar surdo aqui não né cara, essas palhaçadas Caraca, a música é essa? Oh oh, devaiu, devaiu, devaiu O Fortnite joga com um grupo simpático por todos também Vem GG, vai GG, vai GG, vai GG Peraí, 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 peraí Só não mata ele não, calma aí Posso puzinar esse carro aqui? Vou pular Nossa, nem pulou Eu tenho que ativar o sensor de movimento né É bem melhor, tem que desativar, eu recomendo desativar Eu prefiro ativar mesmo Ah, prefere ativar? Show, pode ser Quem joga de... Quem joga Splatoon né É, agora que eu comecei a jogar Splatoon, tô sentindo uma falta com isso Fico viciado, nossa Não, eu jogo mais horas mais que um sensor de movimento pra atirar os flash então isso foi uma maior diferença É, no 3DS ajuda muito Pô cara, é maravilhoso, é muito fluido É, depois que se acostuma né, é uma ferramenta interessante É totalmente verdade Vou ver se eu faço isso É nas configurações né Let's go baby Quando a gente ganhar, porque aqui a gente vai ganhar A gente vai ganhar Aí eu mudo Obrigado, vamos lá Esse aí porque não rea gaga não, cara Ahhhh Como é aquele cara que quase... Estamos sendo navejado Sai ali Alguém morreu Ai caramba Sai 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 o carro Ainda morrendo Gente, é... Certo de player Só pode Ai Ai caramba Que nois Eu falei nois Nossa Corri Derrubado Derrubado A gente foi invadir o lugar dele Eu uso a velha técnica do Joe Stars Corre Muito rápido Daqui a pouco salvo vocês Preciso usar meu Ricksona É meu, se tu conseguir chegar aqui É porque eu vou tentar me esconder aqui Ah, mas f*** É, morreu É, morreu Aqui eu tô ouvindo É player, não, pode correr Corre aí Caraca, foi só eu falar, cara Credo Quando der um ar aí de... Vou calar minha boca na próxima vez É, quando der um ar tipo... Amongos 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 Amongos? Sempre que eu vejo esse Amongos aí é Amongos 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 chura de Amongos Amongos chura de Amongos Você recebeu uma solicitação de amizade Não esquece Ah, é modo construção Ah, é modo construção É sacanagem Joip? Modo construção aí quebra Na modo construção Aí quebra Aí quebra Ah, tá verdade Tá, tá Um tiro que ele já constrói tudo ali Vamos pro lobby Vamos pro lobby Perderam Perderam Eu falei que vocês iam perder Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Será? Foi pro céu Mano Miguel Você não era pra tá rogando É um jogo de terror, Gil Oh shit Vocês tá vendo até? Tinha tá jogando o jogo do Jairo Losing this Jago Jago Não, Jago Jairo Deixa eu pegar aqui Peraí, peraí Deixa eu pegar aqui o modo Modo não construção Obrigado Por favor Gelo Construção zelo Muito obrigado Pronto Nossa, o cara é só A gente tá entrando aí Não Não, vocês não vão deixar o cara fazer isso não, né? Que? Miguel é meu sobrinho Eu estava assistindo a live Se animou pra jogar um switch assistindo a live Valeu Mauro, obrigado E... Boa noite Miguel Pô, se for o caso de quiser colar aqui com a gente Fazer um... Um squad? Deixa eu só mudar aqui na configuração Que eu quero colocar sensor de movimento É... Não sei como é que mexe aqui Configurações É... Tá Cara, tem um Optimus Prime ali Tem um Ezio Aditore Agora não é mais Agora eu vou dar aqui Continua imediatamente É o que tá com o atraso aqui Editar... Vibração... Sensibilidade... Nossa, sensibilidade é uma mirada Só vilão, hein? Só vilão Só vilão, GG Vai ser vilão Essa menina aí parece que é amigável Opções avançadas Que é pior do que um Darth Vader e o que o Darth Vader e o Chapolin, eu acho que quem ganha é o Chapolin Ooooooo... Uma pílula ali na Nicolina. Ah. Cadê? Nossa. Cadê? Cadê o... M1? O que? A deus! Eu nunca soube se tinha. Eu uso só analógico. Não, você fez movimento no Fortnite? Tem, tem sim. Tem. É verdade, tem. Procura um pouco como giroscópio, GG. É giroscópio? Procura um pouco como giroscópio, é um pouco assim. É giroscópio... Eu acho que fica em uma... Altenade, disparada. Abriu portas automaticamente. Estivação de escada. Pátio. Construção. Construções extras. Ele tá entrando, beleza. Escala completa. Cadê, véi? Onde é que foi isso? Vamos esperar então. Vamos esperar o amigo entrar aí. O amigo tá na live, né? Assistindo... Ah, giroscópio, aqui. Mira giroscópica. Ligada. Fala ativado com baixo. A gente vai aguardar o amigo da... Entrar? Da Twitch, pode ser? Tá. Jogar um. Almeirar... Almeirar. Jogar um squad... Quatro players. Porque tem assim... Tem girar ao pontar aí... Quando você aponta a arma aí... Pode girar, entendeu? Perfeito. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Aplicar. Pronto, voltar. Obrigado. Isso. Tinha no GG no caso, né? Aí depois é só seguir. Pô, como que a gente pode jogar pra que nem o meu perde? Qual o sentido de você ter japa no time, se você vai perder? Porra, chulinho, meu. Carrey Houston. Aí sim ganhar. Que ferro. A gente tá aceitando. Vamos aguardar o Mauro. Que ferro. Sabe qual é o meu nick, né? GG e Zilão, ó. Tá? Por essa eu não esperava. Tu não errou não, Thomas? Eu não jogo Fortnite, cara. Contra a minha religião. Ah. Oxi. GG sabe onde funciona, né? O que a minha religião é contra é LOL. Não, LOL também. Não, mas LOL é muito pior. Pelo amor de Deus. LOL é ruim. Esse aí é pior. Fortnite não dá pra ser muito pior. Mas Fortnite eu não curto muito. Qual o nick do teu sobrinho, Miguel? Ah. Aí, ó. Show, show. Aí, ó. Tu curtiu um Battle Royale ou... Thomas? Ou não? Cara, eu joguei H1N1 bastante. Só apertar o X. Mas bem das antigas, né? Pra você ver. Só apertar o X, Miguel. Tirar um PUBG da vida? Pois seja, um triângulo. Joguei PUBG, sim. Ah, é. No caso, eu acho que é Switch. É o Switch, o dele. É que nem o meu. É só apertar o X. Ah, colocar como pronto. M1. M1, eu vi que tu botando o Master Chief ali, renderizando, cara. Eu tô... Apareceu um borrão, aí depois apareceu o verde, depois apareceu o Master Chief. Ah, eu tô... Não, não, não. Não, não, não. Peraí, M1. Peraí, M1. Não, peraí. Tem que colocar de entrada aqui, peraí. Aqui é? M1, isso é muito irregular, M1. Jogando com o Master Chief no Playstation, cara. Ih, eu não consigo mexer no... É, é aí que tá graça. Não, não. Caraca. Mas o Master Chief tá bolado, ó. O Master Chief tá bolado. Cara, M1, quando tu aparecer, M1, apareceu um borrão verde, depois apareceu o Master Chief. Vamos ver, configura o Crate. Deixa eu ficar olhando aí. Vamos ver. Ficou pesadinho. Ele é Patu? Não entendi, Mauro. Não, entrou o Patu. É, só que vai ficar... É, só que vai ficar... É, equipe o Tumulto. Achei que era só com o Mauro. Nossa, M1, nossa. Pareceu uma pedra em pé. O Tumulto é muito complicado de jogar. É. M1, pareceu uma pedra pintada em vermelho. É melhor fazer um de cada vez, cara. Ah, mas o Patu, ele tá aqui no... Ele tá na live também? Pareceu uma pedra em vermelho, velho. O Crate que podia aparecer. É, é, é. Eu imaginei. É porque... É porque a gente tava querendo fazer squad com quatro. É, exatamente. Poder entrar aqui. Entendeu? Vamo fazer assim. Vamo fazer um de cada vez. Não dá pra quicar, entendeu? Não dá pra quicar. É. Fique nere. Aí um sai e um outro entra. A gente vai jogar algumas vezes. Não tem problema não. Ah, não. Dá pra tirar. Não, é verdade. Peraí, peraí. Dá pra tirar, velho. Agora quando... Burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não, só por enquanto. Entendeu? Mauro, se for o caso dele jogar... Ou não, né? É, no caso... Se ele... No caso você disse que ele é o Patu. Ah, no caso vai entrar, né? Vai... O Mauro vai jogar. Então vamo fazer assim. O Mauro tá aí já. Só muda a equipe mutu-muto pra... Sem... Construção. Isso, isso, isso. Tentando mudar aqui. Tentando mudar. Agora soltou rola. Jogo maluco. O ignorado duas vezes no post que eu vi. Ô, meu Deus do céu. Ele até quer chorar, gente. Vai chorar. O cara vai chorar no grupo, gente. O cara vai chorar no grupo. Alguém ajuda ele lá. Vai chorar. Alguém... Peraí, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Cara, o cara quer atenção, velho. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Cadê a parte que ele falou de ignorado aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Peraí, peraí. Ô, o Mauro. Cadê o Mauro? O Mauro tá na... Ah, tá triste. Esse pato? Esse pato? Tá triste. Shit. Ih. Tá triste, hein? É, isso aí tem cara de que nem mulher tem. Só pode. É a cara da M1. Que isso? Esses caras zoan. Esses caras zoan. Pelo menos um M1 não... Pelo menos um M1 não... Eu só não tenho pizza. Melhor deixando... Olha o bicho rodado. A do Raiz é o grande circulado do Raiz. Complicado. Complicado isso aí. Já vi qual o problema. Conhece esse pato? É, também não sei se... É, pato pelo que eu entendi é o... Sobrinho dele. Ah, o sobrinho dele. Miguel. O que é a resposta do M1? Mas Mauro, se for o caso... É... De... De jogar, né? Não sei se ele tá contigo ou não. Que a gente faz a squad. É, o meu sobrinho, Miguel. Faz o seguinte, um de cada vez. Pra gente poder fazer a squad, né? Agora entrou... Acho que entrou na sala, hein? Entrou na sala. Tá do outro lado. É, se ele for jogar... É... Dá uma vez pra ele jogar e a gente... Faz isso. Intercala. Com de cada vez. A bolsa, é? Não, peraí. Cadê o GG? Se for jogar na... 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 Na conta? Cadê o GG aqui? É, o Switch demora. Esqueci. Não, ela começou aqui. Ela começou aqui. Ela começou. Não, tá carregando aí, velho. Cadê o GG? Eu não tô achando ele no mapa. Tá aqui. Não, peraí. Eu tô carregando, cara. Tá carregando ainda, cara. Calma. Ele tá carregando ainda. Isso aqui não é Playstation, não. Não, não. Eu acho que chegou. Aí, foi. Aqui o GG. Olha que tem as costas. Já que o Bruno quer ver. Isso aí. É o maior fechamento. Peraí. Tô esperando o GG aparecer a imagem dele na live. Não apareceu ainda, não. Tá. É isso aí que eu tenho nas costas. Não apareceu na live ainda, cara. Aí, eu tô vendo a live. Foi. Agora apareceu. Ah, tá com Among Us. Ah, Among Us. Among Us. Não quero atrapalhar. Estamos acompanhando animando um joguinho pro... Não, tranquilo, Mauro. Era mais isso mesmo. Porque... A gente tava querendo jogar em quadro. Aí, tava faltando... Um quadro. Com quatro. Ah, o Mauro marcou aqui, marcou aqui. Cai aqui, ó. Um quadro. E tava faltando gente, entendeu? Onde a gente vai descer? Que eu não entendi. O vermelho. Ah! O Mauro marcou aqui, ó. Passei, já. Baluarte aqui, ó. Nem vi. Tava conversando aqui. A gente demorou um pouquinho pra cair. Deve ter gente aqui, já. 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 Não, já tô caindo aqui, já. Vamos ver. Confia, galera. Tô com Xenlong aqui. Tem nome. Já se arma logo aí que o pessoal vai cair aqui em peso. Dragon Ball 1 GT. Tem uma. Do meu lado. Dragon Ball Daimar. É Dragon Ball Daimar. Vale. Gente, quantas pessoas entraram aqui? Ó, tem três. Eu não tenho. Na entrada principal onde tá o M1. Eu vou pra esse canto. Eu sou o Homem-Aranha. Ah, eu tenho aqui. Ai, meu Deus. Cadê o M1, cadê? Eu não tenho arma aí, ele tá me seguindo. Tô com duas de dois aqui. Tô com duas, peraí. Seria um braço de gelo? Que droga é isso? Ah, isso. Usou pra bloquear. Bloquear? É o... Martelo do Banjo, isso aqui? Martelo do Banjo? Ah, isso aí. Maneito. Eu entendi do Banjo também, mas acho que ele quis dizer do Banjo. O cara tá em cima. É do Banjo, não do Banjo. Ah, esse aí foi bot. Caraca, vassoura do Harry Potter. O Tony Stark me encarou achando que eu era amigo porque era o Miranha. Pô porcaria. Ai, ai, ai. Os amigos deles foram... Bom, eu tô vendo GG olhar pro M1 apanhando. Eu tô pensando que... Se não, eu vou deixar o M1 apanhar. Ai, ai, ai. Eita, entra aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa. Boa, boa, boa. Mas meu Deus do céu. Olha a mira. Olha a mira. Nossa, olha que coisa fantástica. Car... Mataram o Carlitos, cara. Mataram o Carlitos. Ô, o Carlitos não, cara. Não, o Carlitos mataram o Carlitos. Meu irmão tá ali, esse rilando ali, ó. Isso aí tá. Foi aquele negócio. Pô, fez uma briga feia ali, meu irmão. Não sabia se acertava no cara ou acertava na parede. Lançador de abóboras. De abroba. 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 O que? Eu deixo minha abroba. É café. Eu quero abroba, não. E aí, lá? Que fica? Ó, eu tô aqui na bandeira aqui, hein. Dominando a bandeira da bandeira aqui, hein. Vai atrapar um motorista aqui. Pc do 8-bit do, não? Pc, né? Não, pra jogar. Aí, ó. Vai. Ai, caramba. Que isso, doido? É porque é pro Arlés, né? É. Só o I mesmo. Ok, possível. Não sei se eu gastava onde eu volto ali. Mas o Lançador vai repetindo pra jogar pro Contor do Yu é... R$170,00. É caro, véi. Alguém pega o GameCube. É, mas eu vou comprar o GameCube. É. Comprar o... Aquele é. Aquele é adaptador de GameCube. Você coloca no Remoto. R$170,00. 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 Vou comprar o... Eu esqueci. Eu esqueci o nome do controle do GameCube sem fio, cara. É o... É o WaveBird. É o WaveBird, né? É isso aí, Mauro. Fusão. Caraca. Mas o WaveBird tem que ter um jogo do GameCube, né? Foi, 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 foi. É, tem que ter. Tem, tem que ter. Foi, tem... Tem cara aí, Gigi? Não, é... Pulei aqui, deu um negócio. Eu achei aqui, Viggy, um... Um adaptador. Pra entrada de GameCube. Pra jogar no controle de Play 2, né? São as três reentradas. São as quatro reentradas, na verdade. As quatro reentradas, na verdade. As quatro, pô. Mas eu fiquei interessado por quê? É mais fácil pra gerar o Metal Gear, né, cara? Se o Metal Gear ficar trocando de controle, é foda, cara. É, só que daí é aquele negócio. Você tem que ter quatro remotes, né? É, verdade. Ó, inimigo aqui em cima, aqui, ó. Vamos subir os quatro. Não, não. Não, não. É só tu desconectar um e enfiar um na entrada é diferente, cara. São dois. Não pra acertar os quatro conectados, não. Se tu desconectar um e enfiar um na entrada é diferente, cara. Se tu desconectar um e conectar um na outra. Vem. Seria reconhecido de uma pra outra. Não pode estar os quatro, não. Cadê os caras? Ó, ó. Ali? Ali. Ó, onde tá o Tomo? Aô, Demarco? Onde tá o Goku? Cara... O... 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 Eu tô vendo uma menina. Eu tô vendo o Goku ali embaixo. Tem o... Homem-Aranha. O... Optimus Prime aqui do lado. Super-7... Eu tô vendo o cara... Ai, se eu vou... O Homem-Aranha de Arram é muito sem futuro, velho. Uma Aranha é pilastoleiro, cara. Pistoleiro! Pistoleiro... Escorrer... a gente vinha aqui é alguém atirando até na montanha to vendo ali bem verdade tá ali com o mal aí ó tudo de moto moto aqui em voa volta o grupo tá hoje tá muito bacional grupos pois é você tá vendo isso aí eu vendo aí a menina ela tá fazendo o ensino médio no eixo o cara tá dando apoio emocional para ela ensino médio no eixo é não terminou não eu fiz sérgio na verdade eu fiz o oitavo nono ele chama ela de man porque ele não sabe que ela é mulher eu esqueci essa parte mesmo então cara né mesmo o óptimo foi na motinha e eu tenho que falar a porra do caminhão em cima de uma moto ali cara o chato eu não tenho um negócio que transforma um caminhão não por favor é isso em um tratado tá ligado no acordo no filme carros eu não vou pegar o marco em que tem táxi que tem táxi que vai levar o cara o time carro sem táxi cara e como é que ele é um carro no carro salve tom a me atropelaram foi mal agora agora caraca no ótimo spain na droga eita ótimo spain na droga droga eu sou o otimus prime eu acho maluco ali é chefinho aqui ó é é chefinho aqui ó é é o maluco na atrás da gente a bot não tem um maluco ali eu acho que não tem um maluco aqui ó é o maluco vem pra cá vem pra trás vem pra trás mauro chorosa sai daí é chefinho aqui até parece ser tranquilo parece mas não dá muito mole nossa nossa gg nossa gg não vi isso gg nossa gg mas o vitor desenhou e aí está ó é que se é que se Aham, agora tá da Fanta. Aham, agora tá da Fanta. Tô ouvindo desculpa aqui, não tô ouvindo ninguém. Tá da Fanta agora. Ei, que porra é? Ah, é saúde, tio. Nossa, saúde, cara. NESTLE, NESTLE. Eu entendi ele falando NESTLE. NESTLE, cara. NESTLE. Olha o Chavaz, transforma aí, quero ver. Ué? Não, não é isso! Como é que eu usa... Caraca! Ah tá, vassoura, né? Vassoura? Ele dá um impulso pra cima e você flutua. Olhei. Optimus Prime, transforma aí, quero ver. Transforma aí, Optimus Prime. Será que tem? Deixa eu ver aqui, tem animação de animação. Né, os caras meteram um Optimus e não transforma. Não, ele não vira carro. Ele só faz um... Ele só aponta a arma. Que coisa ridícula. Podia virar um carro, né? Virar um carro e depois transformar. Espera, né? Aqui ó, eu tenho um carro e você não. Tiro, tiro, tiro lá. Oh, 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 oh. Eu tiro com o Mauro, tiro com o Mauro aqui ó. Tão moído. Tiro, tiro, tiro. Gente ótimos, é um caminhão, gente. Um veículo. Ali ó. Ele é um caminhão e não é um carro não. Ele nunca vira um carro. Ó, não tira na flor não. A flor aí, cuidado. A flor aí vai soltar aquele bagulho venenoso. E esse aqui também é a flor bomba. Nossa, é uma flor pior que é outra. Cheio de perigo. Na selva. As flores aí? Selva perigosa. Eu já tenho uma mira impressionante, cara. Fui impressionante. Eu tô com chave aqui. Alguém tá tentando me snipar, mas não tô vendo aonde, ah. Nossa, como eu sou cego. Que lido, matei a Cleópatra. Abóbora. Abóboda. Abroba. Abóbora. Tô ouvindo tiro, mas não sei de aonde. Ah, foi eu matando o maluco ali. Ah tá. Fui. Abóbora lá embaixo. Só faltou. Fica frio aí. Só que esse aí o personagem é outro Ah, que bosta Cadê? O meu uniforme, mulher Oh, 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 oh Oi, o que é aí? Among Us Among Us, tá aí ainda? Among Us? Aqui, ó, tô varrendo o cara Tá aqui, não foge não, tô te varrendo Cara, o Mauro tá indo embora, cara Ih, o Mauro tá com dois aqui, peraí Caramba, o Mauro não puxa Mauro tá com dois aqui, dois player, player Vou descer a cachoeira Ih, ele tá com a espada, ele tá com a espada do P Filho da mãe Toma Oh, é player, é player, é player É player Atrás, eu... Peguei, peguei, levei um aqui, levei um aqui Cadê outro, cadê outro? Atrás, ó, M1 Tá, peraí Ai, puta, ai Nossa, peguei, peguei aqui Defesa, defesa Oh, não vai dar espada não Atrás, atrás, achei Atrás, atrás Tem que curar o Mauro Atrás de mim Cadê o Mauro? Mauro tá lá no fundo, peraí Fortnite Vamos passar o kit aqui rapidinho Cadê o Mauro, 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 Mauro Mauro, vamos Cuidado aí Cadê o Mauro, 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 Mauro Sei lá, pô, vai ficar gritando aí Mauro! Curei, curei Mauro 5 Mauro 5 Ai, tô atirando daqui, cuidado Tá tirando? Tem tiro aí também? Tem tiro Não dá pra salvar o Mauro Aonde, cara? Onde eu tô? Cura, cura, cura Duas pessoas, duas pessoas Calma dentro Cara, tem que achar remédio Coi, coi Eu tenho Ricksona aqui Eu tenho Ricksona Ah, tem uma pizza ali, gente Tem uma pizza ali Oxi Tá um Ricksona Não, aí eu ia cancelar o GG, cara Peixe Joguei um peixe Joguei um peixe Joguei um peixe Joguei macinha Nossa, jogo de macinha Lego Lego mais bonito Play, play Não vi a nuble jogando Mortal Kombat Não ficou tão ruim assim Cara, tá com uma espada Tem uma espada aqui Que é muito apelona Ó, ó Charol Eu não faço ideia que uma espada é essa É porque Tem um cara chegando pra cá 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 Mas é assim, é assim Existe um jogo ruim Gente A gente precisa sair daqui Existe um Mortal Kombat 1 no Switch Existe um Mortal Kombat 1 no Switch Só um update aí que deu uma melhoradinha assim É, eu acho que melhor seguir uma hora aqui Uma hora eu saio pra onde ir É Então com ele o quê? Menos B Eu acho que o que eu não faz Eu querer um jogo desse É o tamanho dele Do espaço que ele pega no Switch É muito grande O cara veio deslizando O cara veio deslizando O cara veio deslizando Muito dinheiro pra massinha É, foda Droga em Mortal Kombat 11 Man, eu preciso matar dois Eu preciso matar dois inimigos Com arma com supressor Você tá com Mortal Kombat 11 na Xbox Qual que é seu Xbox? Que grande É o One É o One S Se você tá com ele Saco é O Mortal Kombat Espera Não, você ficou bom É o Next G É o One É o One Fade 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 Minha voz tá baixa É normal pra gente Que eu tô ouvindo Tô ouvindo um Tomanes normal E eu tô falando pertinho É o One Fade Ah a voz do Pissar aí tá boa Tá voando SMR aí É porque é Next G O Tomanes Mortal Kombat 1 E o Switch é Next G É Não tem pro Xbox Series S? Não, não. O One, ele tem pro Series S e X. Ah, eu falei errado. Pro One, pro One S? Nem One, nem PS4. Ele só dá na geração. Só pular nele, só pular aqui, ó. Pior que no PS4 ia rodar melhor que o Switch, né? Eita, ele tá longe lá, vamos seguir lá pra não ficar sozinho. Mas o Street Fighter 5 também ficou uma bosta? O jogo Squad é assim, né? O jogo Squad a gente tem que tentar, pelo menos, né? Mas o Street vai dizer que é só do PS4 e PC. Opa! Dinossauro, cara? Não, eu falo, ficou uma bosta no... É, dinossauro. Caraca! Morri! Morreu na queda. Negócio é Tatsunuku versus Capcom. Eu quase fiz essa cagada. É bom, é bom. Desculpa, gente. Ih, morreu na queda, ó. Eu vi daqui, ó. Tô aqui, tô aqui embaixo. É Tatsunuku versus Capcom, é bom, cara. Mas no palco, cara, vai ter que ganhar no controle. Cara, bugado, cara. Pô, se tivermos no assalto aí, jogaram no controle, ó. Pô, é, meu. Acho que eles estão fazendo outras coisas, não republicanos. Pô, tá aí, ó. Obrigado. Ah, aqui, ó. Isso aqui também cura. Não, mas... Que porra é essa aí, meu? Pô, achei que era com tapa que matava. De esperar o GG. Porra não cura, pô. Dinossauro, dinossauro é meu. Dinossauro? É, o dinossauro aqui. Dinossauro? Pets? É, ó, o crime de dinossauro. É, o novo transporte. É, o novo transporte. Não, isso é o primal, cara. Pô, caraca. Mistura de raça, robô fazendo amor com... sei lá. Que isso, gente? Vamos lá, tropa. Ó lá, você tá montando, né? Que isso, mano? Gente, os cara já abriu. Esse site é outro, hein? Ih, morreu. Eita, mano, pera aí. O que é isso aí? Ah, o que é que eu morro tá lá? Tá longe ali. Tem gente aí? Vou tentar chegar lá com a pessoa agora. É, tem um pessoal ali. A gente vai ter que ir junto ali. Tô chegando, porque eu sou o Homem-Aranha. Ó, vamo. Tô indo já. Tô indo com a M1 aí. Seguindo M1. Sou o Ninja-Aranha. Eu tava tirando ali em cima. Eu tava tirando ali em cima. Eu tava tirando ali em cima, mano. Pera aí, mano. Tchau. É, é. É, é. Deixa eu levar aqui. Deixa eu levar aqui em cima. Deixa eu levar em cima. Deixa eu levar aí? Nossa, eu tinha pra sair. Vamos corar. More cor. Corre. Corre. Corre! Corre, corre, cor virtues! Corre, 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 corre! Corre, corre! Corre! Corre, corre. Chega aí pra... Tá de sacanagem que eu fiz isso de novo. Já que você joga esse Resident Evil 3 seria uma foda. Você caiu de lugar alto, né? É. Regê, pera aí. Usa isso aqui, ó. Ah, não morreu não, então dá pra jogar ainda. Não, mas eu tenho um desse. Ele não usou! Eu nem me liguei. Isso, pelo menos. De longe, de longe. Ali é player. Ali é player. Eita, caralho. Chamoui. Chamoui? Rápido, gente. No outro lado. É, tem que curar, tem que curar. Ah, eu tenho uma pizza aqui, pera aí pro Mauro. Ih, os caras vão chorar. Chandão? Sem pressão, aqui é chandão. Acertei. Ai, meu Deus, me acertaram. Meu Deus, cara. Nossa. Sai de mim. Droga. Nossa, cara. Caralho, olha esses caras, mano. Pera aí, pera aí. Escaras estão escondendo o Rainmaker, cara. Filho da mãe. Muita torreta, muita torreta. Nossa, os caras estão enchendo de torreta. Ok. Cara, tem um... Cara, tem um Optimus Price com um Dinossauro, cara. Cara, cadê o Mauro? Cara, tem um Optimus Price com um Dinossauro, cara. Me salve. Cara, tem um Optimus Price com um Dinossauro. Pega a espada. Ali é um... onde eu morri. Onde eu chorei. Onde eu... onde eu caí. Pera aí, tá uma bagunça. Ali tem uma espada, pô. Pega lá. Tem snipe pra caraca, não. Achei, achei, achei. Pega a espada. Eu vou lá com o Mauro, eu vou com o Mauro. Pera aí. Dinossauro Price. Por que você não pegou a espada? Essa live é a live mais confusa. Gente, tô correndo o máximo aqui. Já tô correndo, tô correndo. O Dinossauro tá usando um robô. Eita, caralho. Não é isso, cara. Dinossauro Price. Tem que jogar em Yakuza. Yakuza. Tem que jogar em Yakuza isso, legal. Yakuza. Tem que jogar em Yakuza isso, legal. Ele vai ficar atrás de Yakuza. Caraca. Cara, a gente precisa reviver. Cadê o Mauro? Não, aquele é RPG, meu. Moleca Drago. Eita, cuidado com o dedo aí, mano. Fala, Dante. Quer entrar na calma? É tão complexo. Deixa eu pegar uma água. Deixa eu tomar um nosso cantinho. Os bruxas agora. Tem um... Um jogo aqui é de... Tipo aquele do... Do Felipe lá. Uma capeta. Ai. É muito bom. Ajuda o Mauro ali, Xolota. Ajuda o Mauro. Especial. Especial. Da madrugada. Que dó. É bom esse... Esse jogo é bom. É interessante. Ah, sério. Cuidado. Vai ter uma pistolinha. Valeu, Deus. Eu tô no ar. Stay long, me ajude. Eu sei porque que o Leopoldo não apareceu nos últimos dias. Caraca. Tem que ser um. Também. Moleque. É a universidade dele. Eu tô no alto, cara. Como é que a militar é tão alto, cara? Olha essa derrota aí. Mais um. Mais um. Ele tá subindo. GG, cuidado. Meu Deus. Cadê? Cadê? Nem eu acreditei. Nem eu acreditei. Nem eu acreditei. Cadê ele? Cadê ele? Ai, que susto nenhum. Vai ser. Gente, é um. Tem um item pra sair daqui, não? Cara. Ah, aqui ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui no leite. Tem um macaquinho pulando aqui. Subindo, defendo. Nossa. Os caras tão pulo. E tem muito loot aqui, cara. Nossa. Boa. Boa, boi. Tô tava vendo você jogando esses ali. Ah, ele quase morreu. GG aqui. É bom esse jogo. Ali ele tá quase sem vida. Nossa. É quase bom. Ali, 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 ali. Mata, mata, mata. Aí. Boa. Vai ser meio arcade. Agora eles vão revivir. Cara, boa chance, cara. Não, acho que na Game Pass do Play aí eu... Game Pass do Play. Dá uma hack do marco, né, cara? Vai, meu. Bora. Vai pra sempre. Aqui a rampa que eu ia no topo. Não revivir. Não revivir mais. Não revivir. Ui. Quando eu matei um? Mas o meu PlayStation é o 4, cara. Não tem 5 aqui, não. Sobraram a gente, cara. Joga Fortnite me adicionando no jogo. Qual o teu nick, Rino? Quem é? É o Dan? É o Dan. Boa noite, Dan. Liga o microfone aí. Caraca, mano. Tô viajando o 11, tem mesmo. Eu tenho o 11. Liga aí o microfone, Dan. Fala, Dan. Fala, Dan. E aí? Tem Dan, tem Dan. Quem vai jogar agora é o meu sobrinho. Beleza, beleza, Mauro. Beleza. Vamos pro lobby, então? Vamos pro lobby. Lobby, lobby, lobby. Caraca, mano. Caraca, mano. Ah, tá. Então o Dante vai jogar então. Gente, gente. Quebra uma... O que eu falar? EG, quebra uma sala pra jogar com os três aí. Os três aí, ó. Chegou o Dante. O Mauro. Uhum. Ah, pode jogar aí com o pessoal da live aí, ó. A gente pode quebrar a sala, se for o caso. M1, bora, bora fazer dupla. Cada um, cada um faz um lobby. Um lobby. Bora fazer dupla. Bora fazer dupla, então. Não, é, não. É, eu... Não, é o M1, só pra abrir o... A ultrassal? Vai abrir uma de outra. Pera aí, ó. Isso aí. Cadê? Agora eu convido o M1, só. Aí o M1 fica aí com o Mauro. É porque o Mauro com o sobrinho dele aí, né? O sobrinho. Isso. E o Dante também. O Dante vai jogar? E o Dante? Será? Dante? Ah, não. Não é convidar, não. Pera aí, João. Pera aí. Não, não. Eu entro, eu entro. Não, eu te convidei pro mesmo grupo. Eu te convidei pro mesmo grupo. Chama o Miguel. Chama o Miguel. Isso, isso. Chama o Miguel. Ele... Ele entra aqui. Isso, isso. Aí joga com o GG. Isso. Joga na live. O pessoal jogar aí com... Tem que fazer o convite aqui. Pronto, andei o convite. Cadê o Miguel? Agora eu aceito o M1 e eu e o M1 fazemos... Se desse, eu colocava também a outra tela aí, pra ficar mais dinâmico. Ah, é, né? Mas vai ser esquadrão mesmo ou duplinha? Fazer o esqueminha da telinha. Quer que eu faça aí? Tranquilo. Aí dá pra compartilhar. Vou pegar as coisas aqui, peraí. Deixa eu ir embora. Contrução zero em dupla, sem preenche e tá. Espera só um pouquinho. A companhia dele foi muito agradável. Ah, é. Deixa eu ficar pronto aqui. Ó, tu entrou. Ó, tu entrou. Show. Eu não tô ouvindo a voz do Dante. Também não. Ele saiu da calma. Sai da calma. É, é. Não faz sentido. Agora o Patu segue o GG. Show. Bora nós três então. Ou se tiver sobrando alguém. Dá pra aparecer. É. Ah, é. Eu me montou um pouquinho já. Batei dois mil e burlada pessoas nessa escuridão. Deixa eu achar o pão, velho, né? Esse é um carro. Eu andei. 428 quilômetros lá. Vai entrar o Dante ou não? Sai da calma. Sai da calma. É, ele saiu da calma. Saiu. Ah, então. Dante. Aí, ó. Ele voltou, voltou, voltou. Como a calma? Entrou de novo aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Alô. M1? Alô. Alô. Aí, Dante. Agora tamo ouvindo. Aê, aê. Caraca, tá estouradas. Peraí. Peraí. Agora melhorou. Foi. Pois é, o meu... Meu Fortnite deu de atualizar agora. Eita. Dez... Dez... Dez giga, mano. Nossa, é verdade. Dez giga. Que isso, mano? É o que, as fotos? O que vai ser? É o Sirius, o meu. Ah tá, o Sirius, Sirius. Também conheço um cara já no Sirius. Muito maneiro. Aham. Eu vou esperar atualizar daqui a pouquinho já. Manda ver. Manda ver, Mauro. Aí depois o Dante vai entrar no grupo. Melhor não ter a câmera aí. Pode dar plonta. 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 Pode dar plonta. Plonta. Pode dar atualizar ainda, né? É, tá atualizando. Aham. Putz, daí. Foi de trio. Foi de trio. Mas eu vi lá... Eu vi lá o reboot do Samurai Chisca. Não. Tá massa pra caramba. É, o meu. O meu tá 47 giga. Já baixou... Já baixou... Oi? Já baixou... Olha aí no Discord, a câmera. A câmera. Ah... Aqui. Aê... Tá bem, cadê, cadê? Cadê? Deixa eu só fazer um recorte aqui. Eu tenho que entrar no modo de... De estúdio. Aí eu vou adicionar... Uma tela, aí vai ser o Discord. Eu vou editar o Discord. Essa atualização aí é pra atualizar a Dash, né? A gente tá com uma nova Dash aí, nova interface, né? Meio Microsoft, né? Obrigado, irmão, por compartilhar. Cara, eu não sei se você quer 47 giga de atualização, velho. Tá, então é o jogo inteiro, praticamente. Praticamente. Caraca, mano. É porque, tipo, já era 30 giga. Já era 30 giga, né? Vamos ver se vai ficar legal. E aí se ficou legal, gente. Deixa eu dar uma ajeita aqui. Olha, meu, que concentrado. Yes. Saiu o M1 jogando. Quem é melhor? Quem é mais forte? É o Homem-Aranha ou o Prime aí, ó? Optimus Primal. Tá aí o outro time jogando e nós vamos jogar. Pera aí, que foi? Deixa eu trocar a skin do Thor aí. A skin do Thor! Ah, o que aconteceu? A nossa dupla. Essa caiu, vamos aqui, ó. A gente tá super... Cara, o... O que aconteceu com o Nisato? Agora que desenvolveu o Xenlong. Não é a partida não, né? Não, então, partida diferente. Aqui, ó. O Xenlong. E a última. Ah, eu acho. Vamos lá. A última... Vamos. A última do Splatoon. A última do Splatoon. Splatoon, mano. É, eu também vou pro... O Xenlong, cara. Show de bola. Vamos ali, então. O que é isso, cara? É o Homem-Aranha em cima do chão. Tem um arroz nas costas. Quem que tá nas costas? Tem um arroz. Eu só caí aqui no rochedo, hein. Pode? Meu Deus. Tem dois roando aqui já. É, era pra ver onde eu marquei, né? Tô indo aí pra aí, tô indo. Aqui não tem nada, mas não tem ninguém também. O que é isso que o Tombaist tá jogando aqui? Splatoon. Ah, legal, olha. É do Wii U, né? Ah, tá. Voltou. Ele tá estribando a tela dele. O cara tá curando. O cara tá curando. Peraí, peraí, eu tô indo. Agora eu tenho uma arma. Miranha vai pro resgate. Vem, Miranha, vem. Cadê o... o que é? Interface, então. Essa aí é a transmissão. Cadê o Interface? É muito Interface. Ei, já? Já tá no quarto, já? É. Tá no quarto, já? Acho que é. Esse aqui é o que não volta pra casa. Mano, eu vou falar. Eu não vi nenhum filme do Homem-Aranha. Aqui desse aqui eu não vi nenhum. Olha esse. Olha o Perceptor. Eu esqueci tudo. Eu só vi o Miranha 2 quando era criança. Aquele do Octopus. Eu tô Octavius. Chamado também, chamado de Octopus. É o Octopus. Octopus. O Octopus. Vira um carro aí. Caminhão. Não, tô pronto já. Tô armado. Não, não. Aqui você vira caminhão, doido. M1, vamos. O cara é o Optimus Prime e não vira um caminhão. Até eu tenho um carro aqui, ó. É o Spider Optimus. Até eu tenho um carro. Até eu tenho um carro aqui, Chorota. Como você não tem? É o Spider Prime. É o Prime. É o Optimus Prime. Esse é o Spider... Esse é o Ótimos Pobre. Entendeu? Ótimos Prime não. Ótimos Pobre? Ótimos Pobre. Ótimos Pobre. Tá chegando. Nossa, porra... Esse carro aí é foda, e-me. Esse carro aí é foda, gente. Carna da mãe. Tome. Esse carro do Emil é foda. Porra, o caramba. Pô, esse carro aí é foda. Eu gosto desse carro. Muito rápido. Cadê esse carro? Tem um no teto aqui que eu tô seguindo Deixa eu curar aqui, mano Deixa eu passar um kitinho Vem cá Vem cá Droga aí Eu tô sem bala E o cara tá fugindo Pronto, terminei Ajuda o cara aqui, eu tô sem bala, ele subiu Tá fugindo Covarde Meu Deus do céu, o cara é maluco, morre Volta aqui Aê, porra Caraca, hein Matou o cara Nada, mano Que maldade Eu tava sem bala Cara, a gente tá super sincronizado Sincronia máxima Quer mais sincronio? Vem cá Agora é impressão Sincronia agora Não, peraí Tem que ser aqui fora Cadê? Fuzão? Fuzão? Fuzão, isso aí Consegue ouvir o VoIP? Fuuu Eu tô aqui, cara Fuuu Tá Fuzão Oxi Meu Deus Aí vira motinho do Homem-Aranha Vai ser isso Que que houve? Decolar ponto Meu console parou aqui Travou Decolar ponto Eu não consigo pular Eu não consigo mover Ele não consegue se mover, não Jogo Congelou, gente Que que houve? Ele não tá me andando Parou Parou, ele só consegue virar a câmera Não consigo Fala, meu Deus Que que aconteceu? Banido Switch, aconteceu Switch Banido É Nintendo, né? Não Travou mesmo, ele tá parado Ele só consegue mexer a câmera Não, o melhor indicativo é essa, cara Nintendo, né? É pausa de pular Não, cara Doideira Cara, eu sempre uso isso, cara Cara, eu sempre uso isso, cara Não, o cara O cara Não, tipo, o cara Pirateou cinco mil jogos Dali Não, Nintendo, né? Cara, ele até que tá ido Pior que tem que piratear mesmo O Fortnite que tá bugado, cara O Fortnite Que foi que ele ficou bolado, Arthur? Todos os meus jogos são originais O cara melhora uma coisa e piora outra Aí, ó, desconectou Desconectou Ah, foi isso Não, do nada, cara Todo mundo aí no Fortnite tá no Switch? Não Eu tô com esse trecho Eu tô no Xbox Cara, aqui a gente tem cosplay, cara Nós deparamos com um bloqueio Conexão de rede foi perdida Totalmente faz sentido Homem-Aranha entregando pizza Pissaiolo, pissaiolo Isso aí, briga louco Ai, Lua Volto a colocar aquela musiquinha lá do jogo do Homem-Aranha 2 Pô, depois dessa eu fiquei bolado, cara Vou até beber uma água Pegar uma água Jonsina Já volto Eu acho que eu tenho aqui, o Jonsina Hora do rango Opa, falou rango? Aí, hora do rango Não tem espaço Não tem espaço, mas acabou Pronto, já entreguei uma Obrigado pela gorjeta, vamo lá Agora tô atrasado do trabalho, tchau Valeu Camion, a gente tem que ir pra safe Tá moído Pegue um bagulho azul ali Cala a boca aí, seu Não, cara, desculpa Esse pato no tanco não, cara Esse pato Tem outro som não? Só esses aí Tem esse aqui, ó Esse aí já foi Já foi Ô, não sou eu não, pô Não sou mais eu não Só tem seis Tem seis sons, só Prea, prea, prea Prea Pato, é Esqueci o nome do resto Que não tá em inglês Aqui, eu não sei Pra ver Tomas, ajuda aí Então Ó, tomou Não, tô no morral Atrás Atrás aqui Toma Toma Ah, tá aqui Vamo streamar Doideira Só que agora o amigo vai vir, né O amigo vai vir ali Vai, come ele Estamos esperando por isso Vamo lá Estamos esperando por isso O amigo vai vir, cara O amigo vai vir Ó o outro falecendo Corre, gente Ah, você tem que ir amigo não, gente Isso aqui é só um cara Que eu tô usando Ah, tá Dá pra levar o inimigo É, eu tô ligado Ah, agora ó Dá pra carregar o inimigo Ah, lançamento Tem que jogar que nem bosta Isso, isso Tem que jogar que nem bosta Ainda errei três tiros Nossa, ele fez o assalto É ladrão, então É o tema da temporada, cara Essa temporada é o tema de roubo Já de não ter visto antes Tem alguma piada nisso? Não, não tem piada O que o pato disse para a pata? Vem qua É, vem qua É, vem qua É, vem qua É, vem qua Era pra reditos? Ai, meu Deus Não sei Por que o menino Por que o menino Estava falando Na ligação deitado Não, peraí Não sei Opa Não, por que o menino Não, calma Calma, eu errei Errei, porra Tenta lembrar, tenta Tenta lembrar aí Por que o moleque Estava falando No meu telefone deitado Pra não cair a ligação Ai, merda Tô horrível, cara Ai, ai Que droga, mano A enfermeira diz ao médico Tem um homem visível Na sala de espera O médico responde Diga a ele Que não posso vê-lo agora Ai, isso eu vi Isso eu vi Esse 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 não é ruim não Esse eu vi Clássico Que fator que sempre É quando ruim O viado Ah, o pessoal fala Não, o capatista Não pode Esse é o que eu falei Tá, prender Essa paleta de puta Sempre tem Uma caveira Que droga é isso? Ele tá apontando Pra um tesouro Que é esse aqui Não, ele tá apontando Pro meu dedo Pra não fazer isso Não, não Vamos O Miranha vai virar O Miranha vai virar O Indiana Jones Eita, 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 eita. Faleci os dois. É. Lobby. Porra, é um caiaque de novo, é um caiaque de novo, cara. Estou pronto, estou pronto. Porra, quatro propagandas é foda, velho. Porra, velho. Tá vivendo ali, nossa. Eu vou deixar a bola. Caraca, velho, ainda está em 22GB aqui a atualização. Na metade. Meu Deus, cara. Eu acho que isso é programado, cara, porque o Xbox do meu amigo tem 500GB só. E as atualizações deles são metade das minhas, mano. As minhas atualizações são maiores, velho. Meu Deus. Mas você é o quê? Series S ou Series X? Mas o Fortnite estava instalado já? Series S e o? 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 Por algum... Moriu o ocupamento do espaço. Já, já estava abaixado. Tinha 30GB e agora mais 40 de atualizações. É, o meu também. O meu estava abaixado, mas foi só 10GB. Foi isso tudo. Acho que é porque o Series S e o? O que é que você vai fazer aí? Sei lá. Vamos correr. O que é que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu tô aqui. Tô aqui. Ah, porque a gente é o Optimus Miranha. Tô saindo, Leon. Valeu. Valeu, Mauro. Obrigado, cara. Obrigado pela jogatina. A gente é o... O Spider Prime. Como é que sai aqui da partida? Spider Prime? Ah, segura. É, seria a bola, mas não sei qual seria. Quero que apareça no canto que está a minha tela ali. Deixa eu sair aqui. Eu sou o Optimist Drive. Aceitá! Vou colocar esse aqui, ó. Vou entrar. Vou entrar no grupo. Ai, puta, já achei o cara. Vou observar ele. Eu tô com infravermelho. Tô indo lá, quero ver ele seguir. Então vai, gente. Assista aí a nossa vitória. Assista a nossa vitória. Tô indo atrás do cara. Tá indo em pé assim. E aí, galera. Casalzinho ali, ó. Casalzinho estranho. Vocês sabem qual é a cidade brasileira que não tem táxi? Até outro dia. Valeu, Mauro. Obrigado aí. Um abraço no Miguel. O cara sabia. O cara sabia, o cara sabia. Uberlândia. Ué? Ok. Você não entendeu a piada? Qual é a cidade brasileira que não tem táxi? Uberlândia. Sim, 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 sim. Eu só quis aqui. Não era pra eu rir. Muito apropriado. Não era pra rir. Não era pra rir. Não era pra rir. É pra ter isso aqui, Mauro. Porque... Porque o jacaré tirou o filho da escola. Ele re... Reptude. Clássico. Ah, eu parei. Chega. Chega, chega, chega. Cuidado que no M1. Ah, você tá com arma boa. Essa arma boa. É. É o Goku. Agora ferrou. Ele veio pra ali em cima. Acerta. Peguei. Peguei de cima. Afasta, afasta, afasta. Tem maluco ali com o Goku. Tá levando o meu tiro, cara. Boa, boa. Valeu, M1. Vem, M1. Traz aí. Esse é Goku perto de Homem-Aranha. Vai, vai, vai. Vai curar o caminhão. Cura o caminhão aí. Que isso? Tá pegando o bumbum dele, pô. Tá curando o caminhão, véi. Tá coçando. Homem-Aranha mecânico. Homem-Aranha mecânico. Meu Deus do céu, vocês tão demais hoje. Ó o Rektona aqui também. Ah, deixa eu curar. Deixa eu curar aí. Aí, aí. Deixa eu ver aqui. Por que que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Porque ele tem medo que roube. Ele tem medo que bate. Ah, não, cara. É, só ficar chato já, isso aí. Voip. Voip, Voip. Tá bom, Grilo. Grilo tá bom já. Caraca, se fosse Giuseppe, ia abusar demais, cara. Voltei. Acabou a gente. Como é que vocês tão aí? Oh! Por que que o Rad não pode ter filhos? Ele é estéreo. Ele é estéreo. Alô. Realmente? Realmente? Realmente. Tá maluco ali? É. Não, é... É... É fantasma, fantasma. É fantasma? É fantasma? É, ele aponta para onde tem tesouro de... É, ele tá falando, puxa o meu dedo. Ele tá falando. Tá maluco ali? Maneiro, quem tem Switch que a grama fica toda zoadona. Quem tem Playstation fica toda zoadona. Quem tem Playstation fica toda zoadona. Toda bonitinha. Tu vê aí a diferença. É, cara. Muito ecapado, cara. É... Ó, dá para ir, ó. Comparação. Muito, muito louco, cara. Digital Fraude ao vivo. Digital Fraude aqui ao vivo, gente. Ó, vindo aqui digital fraude. É digital fraude. É digital fraude. Começou a digital fraude aqui, gente, ó. Comparação ao vivo aqui, ó. Gráficos de Playstation. Ó, ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Como é que o Batman faz para entrar na Batcaverna? Ele bate palma. Bate palma. Aí, ó, ó. Já sabia. Eu não tô sabendo. Aí, ó. Tira, tira, tira. Ih, tá apanhando demais, tá apanhando demais. Vaza, 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 vaza. Ele morreu, morreu, morreu. Caralho. Que ótimo, volta aqui. Ah, ele morreu também? Morreu também? Não. Tem outro, 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 outro. Tá aqui, ó. Ah, ele tacou a bazuca. Nossa. Se matou? Se matou. Se matou. Botando pro lobby. Caraca, doidão. Bazuca feia. Ah. Já passou a meia-noite, então tá de boa. Opa, caiu. Caiu. Qual é o melhor tratamento para pessoas que sofrem de queda constante? Para que dinheiro? Aí, Luan, escolhe uma roupa aí. Pro lobby. Eu sabia onde é que ficava essa opção. É onde? No chat? Daquela mensagem? Peraí. É. Você vai no chat. O tênis foi jogado ao mar e afundou. Qual o nome do filme? Titanike. Titanike. Chega. Cara, depois eu vou encontrar de novo. Vai com... Esse barulhinho. Ficou preto a imagem, cara? Esse site é muito bom, cara. Que aí, Luan? Ficou preto a imagem? Mas ficou preto, cara. Ficou preto. Apareceu a cara do M1 bem rápido, assim. Como caiu. Oxe. Olha minha cara aqui, ó. Bigode. Caraca, o Indiana Jones. Revelação do ano. Ele é o Indiana Jones. Agora que acabaram de perceber. O M1 é o Sean Kiston. Cara... O Dan, você que tava conversando lá com a... Indiana Jones. Indiana Jones. A Deus, credo. Oi? Você que tava conversando no grupo ali, né? Com... Peraí, olha aí. Olha o B.S. Olha o B.S. Olha o B.S. Ela é uma menina, né, cara? É, ela tá preta na live, mas a transmissão tá indo. É, ela é trans, né? Ficou. Agora voltou. Ah, eu acho que é também, mas não sei. Obrigado, obrigado. Eu já não sei. Transsexual... É porque, tipo, ela se referiu... Ela se referiu como mulher, né? Ela falou... Ela falou... Mas ela é mulher mesmo, cara. Que ela tem namorado. Peraí, gente. Vou arrastar todo mundo. A gente vai morrer! Peraí. Oxe, oxe. 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 Pronto. Agora sim. O que que mudou? Ela tava sem espaço. Eu fui expulso. Ai. Aqui vai aparecer a cara de vocês ali. Ah. Ah, não. A minha não. Ah, cara. É, tava todo mundo conversando na sala de espera, né? Reproduce aí, M1. Eu tô reproduzindo. Ou não, peraí. Tu tá na sala de espera, tá mostrando na sala de espera da live lá. Tá mostrando na live. M1. Agora sim. M1. M1. M2. M3. M1. Não. Eu não. M1. 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 M1, ele vai dando voltas ali. M1. M1. Eu sempre conheci como só Voltei Ou então pulo no feno É o peso meio Thor da vida? Não é isso? Não, é o Kratz, o machado do Kratz Não tem o machado da Microsoft? Os caras aqui gostam mais Ah, eu coloco aqui o Master Chief Uau Fica engraçado, tem uma também Tem um cargado Que isso Também que passou da meia noite já Ah não, cara Faz meia hora que o Emil tá no lobby O cara dançando ali Quero ver se chegar em alguém Na rua e dançar assim Se você fazer isso com um moleque jovem Acho que vamos fazer Um moleque jovem Ou seja, todo mundo Que não é mais jovem Vamos cair no meio do mar Três 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 Mas não cai tipo assim Em cima do ar Não cai pra baixo não É aquele plano né O Fortnite ia ser plano Eu vou cair um pouco a terra Igual a terra também é plano? É Ah é, o Fortnite até é planista né Ih, Dragon Ball Nossa A super saint tier Nossa, tipo skin do... Skin do... Do caos Que isso? É o... É o... É o... Cara, um monte de gente É o skin do Eren Jag De Dragon Ball Cara, eu vou nesse... Encapamento aqui E seja o que Deus quiser Pede logo pra ele ganhar tudo E pra você Eu errei Tá bom Nossa, esse chilão, meu Deus Ô Tá, não dá pra subir ele Ô Diga Toma aí, ó Toma aí, cachaça Caraca, coxaça É, não dá pra ver se tá saindo Oxi É, ó Vastoria pra... Pra varrer a casa Mano... É, vou contratar esse cara aqui Contratar? Vig, cê prefere... Ah, vou dominar aqui Vamo dominar Se fosse pra jogar um No seu último dia assim Tipo assim Não tem mais... Acabou todos os jogos do mundo Fortnite, Overwatch Vem, prefiro do 2 Quer jogar ruim ou não? Eu... Eu prefiro... Prefiro Mario Kart Mario Kart Wii Vem, jogava, tá Sim, muito bom Vivid Dolls Overwatch, massa, cara Ah, eu jogaria Vivid Dolls, jogaria Vivid Dolls Mario... Mario... Mario Kart Wii ou GTA 5 Line? Mario Kart Porra Mario Kart, né, cara O Zelda Todo mundo... Todo mundo vai pro Mario Kart Quem gosta do GTA, cara Ô, caraca Aqui a gente é bem Nintendo mesmo, né É, eu também É, eu também Eu... Eu gosto de jogar, cara Eu não quero nem, não Nossa, peguei a bala toda Eu dei a bala toda Eu dei a bala toda Eu dei a bala toda Zirei tudo Zirei tudo Zirei tudo Ah, teve Tinha travada aí a turnição Zirei tudo Tem que nem o curmelando É esse curmelando aí, cara Começou a aparecer pra mim no YouTube Do nada Eu não sei Será que é... Será que é legal? Pô, o cara é muito bom Ai, meu Deus Tá em live, né? Ele é Ele é maneiro pra caraca Cara, o cogumelão Ele é um cara quase filosófico Os negócios Ô, GG Oi GG, você pode botar som novo, sabia? Já que você é o dono do servidor Você pode adicionar sons diferentes aqui Sons diferentes? Tipo, pode Qualquer um Você baixa Você baixa Ah, tá falando Som ou música? Aqui, som Isso aqui, ó Esses sonhos E efeitos sonorais Que vocês estão matando Isso E como é que baixa? Ah, você baixa O som MP3 pequeno E coloca Tipo, vou cair Ah, que da hora Não sabendo isso, não Eu vou cair É isso que coloca É Perausa, durante a live Eu teria que baixar tudo, cara É, você baixa e aperta em upload Vai no cantinho Faz o barulho aí, ó Vai no cantinho Faz o barulhinho aí, faz o Ah Hã? 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 O pato veio O pato veio Uá Uá Fui na BGS 2023 e fiz uma entrevista especial Alguém quer ver esse vídeo? Não entendi isso Não Não Não, você já viu um vídeo No BGS que é um evento Superestimado Que é um evento Superestimado Minha primeira vez O cara mete assim Superestimado Minha primeira vez Oxi É Uá Coideira Contrate O Amâncio Para trabalhar na Digital Fraude Contrate o pato Não, não sei lá, galera A gente tem muito papo, sério A gente conversando aí Eita Ué O papo é sério E a jangada é feita de madeira É De pato De pato De pato Não Não é hoje Foi dois dias Falando em aniversário Falando em aniversário Falando em aniversário Daqui três dias aí galera Ai Caralho Parabéns adiantado Obrigado 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 Happy Birthday Para De fazer quantos anos? Dungeons & Inferno 21 Mais 22 Menos 1 Oxi Ué 22 Menos 1 Os cara Tô aqui na nossa base Que work Daqui Mais ou menos Dois meses Fazer 21 Mas é minha idade É 23 mais 1 Esse é o problema da minha idade Eu estarei na idade do GG há 2 anos atrás Não Eu não faço 24 anos Eu não farei 24 anos Eu não farei 24 anos O GG tem 40 anos Como assim? 23 Não, 30 23 mais 1 O Exo O Exo é o cara que parece mais O Exo é o cara que parece mais velho Mas não é tão velho de idade O Exo tem 30 né? Tem 30 anos, cara Nossa, mas é Caralho O GG tem 29, né? 30 30 também, né? O Exo tem 30 anos É a minha idade do GG, cara E parece muito mais velho Ele tem 30 anos Não é 40 não? Não, é 30 O Exo tem 30, cara Ele parece ser muito mais velho Mas não Ele tem 30 anos É que ele é careca, mano O cara careca Tá nisso, cara Ele tem 30 anos só, gente Sério mesmo Eu vou fazer 28, cara Eu achei que o GG tinha tipo 24, velho 25 Não, a gente tem 30, cara 24 O Big O Big tem 25, né? Big Big tem quanto? Big é 25, né? Big Vai fazer? Cara, o Big é mais novo Big é novinho Big é novinho Ah, o Big vai fazer 26, né? Big é novinho Mais novo é o M1 aqui O M1 tem... Não, é o Dante E depois é o M1 O M1 tem 24 O M1 tem 24 24 Tem mais um O M1 tem 13 mil Me divulga Me divulga Me divulga, me divulga Ele é mais famoso Ele que deveria estar divulgando a gente Ele que quiser divulgar a gente, cara O cara nem conhece o cara Repete pra divulgar E aí, mano Me divulga aí, tá ligado? Me divulga, cara Me divulga, cara Caramba, M1 O M1 bate lá, mano Tipo, passar do estranho na rua E aí, mano Faz uma propaganda Eu não vou chamar o Zangado pra ver com esse tipo Chama lá, chama lá, Thiago O... O... Você sabia, Dantes? O... O Big, ele é primo do Zangado, cara Sério? O X era de... O X era de... O Fiasco Oh! Zangado O amigo do meu... O amigo do meu primo, ele... O amigo do meu primo, ele... O amigo do meu primo... O amigo do meu primo colhe a SBRKSEDU Cara SBRKSEDU SBRKSEDU Que isso, cara Eu sou o primo do coelho, do coelho japa BRKSEDU Ele não fora aqui do Brasil, né? Quem? Não, não BRKSEDU No Canadá Ele vai no Canadá Essa galera... Essa galera... Essa galera adora ficar lá lá fora Olá, quer dizer? Eu me lembro, eu me lembro do Canadá Eu me lembro, cara Olá, meu amigo Eu me lembro de trava Eu fui pro Canadá e comprei o... 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 Bora, chorotes Cara Pior que eu fiz a mesma coisa Caramba BRK e Cedu, Coisa de Nerd. Esse bot vai acusar, esse bot vai acusar. Coisa de Nerd, que é o Leon e a Nilce, e eles dois moram lá no Canadá também. Aí a grande pergunta... O Leon é histérico? Mano, não sei. Ele não tem filho, cara. Filho que não quer. É, ele não quer, eu acho. O Leon é a Nilce, cara. A Nilce, eles são velhos já, né? Ah, eu tô. Tão ficando velhos, sempre que eles estão juntos, nada de filho até hoje. Eu acho, eu acho que é por opção, mano. Porque tipo, os caras já decorrem nada, sei lá. Olha a história mesmo, tá ligado? Ou a Nilce é estéreo? Os caras me caçaram, credo. Ninguém vai entrar na live, então pode dar o play. É porque faz muito tempo que eles estão juntos, cara, nem nada. Prepare-se. É isso, isso vai dar pronto aí. Ninguém vai entrar na live. Ninguém vai entrar. Ninguém vai na online. Puxa. É, ninguém vai entrar. Fiquei triste. Não, não, não. Ninguém vai entrar na sala. Deixa alegre aí o pato. O pato velho. Lançou aquele Dragon Quest The Dark Prince? Monsters? Eu acho que já. Precisa, nega? Cara, eu vou baixar esse negócio, cara. Você é fã de Dragon Quest também? Putz, sou fãzass. Ah, eu tiro essa nele. Você tá saindo do personagem principal? Eu baixei o... Eu baixei o Starfield, velho. Eu baixei o Starfield, velho. Foi assim, foi que foi. É... É link da peça. É o Deus do céu. Não tô nem aguentando mais. Saideira, então, na próxima, cara. É Dragon Quest. Saideira já, GG? Mas já? Tá cheio de sonho. Ih, ligando aí, ó. Ih, ligando aí, ó. Acho maneiro. Mas já, né? Você tem que segurar o sono ainda. Tem o medo. Deixa eu te perguntar uma corrige, tá? Serião. Aquele bicho amarelo que tem ali atrás ali, é... É coisa pra botar no pé, no sapato, é? Vamos mais uma, GG. Bala, cara. O negócio é colocar no sapato. É, né? Só tem... É, meu. De longe. É porque eu tô vendo de longe aqui na cantela, um bicho amarelo ali. Quando é amarelo, eu já sei que é coisa de botar sapato. Tem cara. Tem cara. Deixa eu só... Deixa eu só baixar aqui. Deixa eu só baixar aí pro... Pro... Pro Dante jogar aí com a gente. Pô, mano. O Ez dança não é foda. 50 GB agora à noite. GGP é um homem bonito. 87%. 87%. 87%. GGP? Poxa. Hum. Então, 87%. Pô, caso... Eu calço 41, cara. 41, 42. No máximo. Eu calço... Eu calço 39. Uhum. Pé de moça. Pé de moça. Pé de moça. Nossos papos tão indo doido, hein? Pé de moleque. Agora já sabia o número que calça? Pé de moleque. Pé de moleque. O meu tem... 44, cara. 40... É, tu é... Tu é pequeno na idade e grande no tamanho, cara. Viguei quase um anão, sim, saca. O bicho tem um... Eita. Vai ser ferrar, cara. Vai ser ferrar. Pisc. Pisc. A zoeira, pô. 42. 42. 42. Eu também, 42. O meu tio calça 49, mano. Ele tem 2 metros e... 2 metros e 10. Que isso? É literalmente o pé grande, né, cara. 2 metros e 10 de altura. Ah, não lançou ainda não, Chorox. 1º de dezembro que lançou. E o weinço. Que dada, cara. E agora eu não assemblo. Princes, entendeu? Não, caracá! Sobe aqui, velho. Vigilطou a da Game Pass toda a Datum Quest. É a dessa Game Pass toda a Game Pass, dentro da Game Pass da Game Pass. Você tem, na Game Pass aí, o Monster Hunter. O Ryze? Hã? Vem, vem. Cara, faz um favor pra você mesmo, cara. Baixo. Desinstalle. 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 Porra, acabou comigo. Desinstalle. Desinstalle. Ai, caraca! Safado, cara. Pô, eu tava querendo looter aqui. Ué, ali embaixo é a doida, né? Deu pra ver nos dois ângulos. Agora que eu vi, ali embaixo é... Troca. Vocês viram o novo jogo da Bethesda? É... Starfield. O campo... O campo estelar? É, Starfield. Uau! Isso não é desrespeito... Desrespeito pro... Pro templo, não, cara. É um jogo tipo Star... Star Fox? É, só que sem raposa? Não, é... É tipo Dolby Sky, velho. Só que melhor, tá ligado? Só que... Só que presta. Isso. Eu tô comprando esse bagulho aí, eu acho maneiro. Só que... Só que presta, velho. É tipo... Jogou antes. Jogou antes. É o mundo aberto de... Universo. Universo aberto. Isso. Universo. Enfim. Isso. Você jogou bastante? Não, eu acabei de baixar, né? No jogo... Ah... Ele... Roubaram o saco dele e só que ele foi furtado. Seu irmão gosta de Fallout? Meu irmão jogou Fallout, jogou. Mas ele gostou? Cara, ele... Eu não sei se ele gostou, mas ele jogou vários, né? Então ele deve ter gostado. Ele gosta... Ele gosta... Ele gosta... Ficou sem saco. Ficou sem saco. Ficou sem saco. No jogo. Não . Cs2. No jogo não. Aquele que é mais... Ah, esqueci... Rainbow Siege. Ah, Rainbow Six. Cs2 tá tudo bugado, cara. Faz o Michael Jackson lá. Ih! É esse Rainbow Siege aí. Eu vi ele jogando com os cara lá. Não curto, não. Uh... Rainbow Six. Agora, daqui a ano que vem vocês podem jogar os Xbox ou jogar em seus Call of Duty Break Hunters, agora é X-Vision nossa. Vamos fazer um remake de Guitar Hero aí da vida. Pony Hall. Prototype. Prototype é bom. Tem que ter um 3. É isso. É... Agora é da Microsoft. É da Donkey Kong. Donkey Kong, pô. É da... nada bem, cara. É da Rare. É da Rare, é da Nintendo, essa porra. Boa Rare da Microsoft. Não. Ela só desenvolveu o jogo, mas não é dona do jogo. Mas ela sabe a forma. Saber sabe, só não pode usar. Só sei lá botar Donkey Konga. Donkey Konga. É que nem aquele que o Thomas jogou na Depth Space. Nossa, cara, que bosta aquele jogo. Aquilo ali foi scan, cara. Certeza, scan aquele ali. Procura o outro que você joga aí, Thomas. No game. Esse jogo é muito bom, cara. Faz você ganhar dinheiro, Geroma. Quando você não está jogando. Você está trabalhando. Agora a X-Bitch vai fazer um Crash Band... Vai fazer um Crash Kart com Master Chief num Kartzinho. Vai enfiar todo mundo num canto só. Calma aí, eu precisava daqueles efeitos agora. Xbox Battle Royale, aí está. É... 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 Agora era a segunda opção. Na live, dormindo na live, dormindo na live ali, ó. Uh, rede levou, acordou. É o problema que esse jogo aqui é meio paradão. Se fosse Smash, eu queria ver. Ia estar tomando um pouco. Ei, dormindo na live ali, dormindo na live do nada. Ah, tipo, tá dormindo na live do nada. Tivemos um mútuo então. Tivemos um mútuo. Tivemos um mútuo aí, é... O Dragon roncando na carro. Não, o Dragon roncando na carro. Foi horrível. Tio, Luzão, tinha acabado com a dança no verão. Ó o VINHO, ó o VINHO. Ó o VINHO, ó o VINHO. Beleza. O Dragon dormindo na carro, velho. Só o VINHO, só o roncado no fundo. Ó o IG, deixa eu montar aí, deixa eu montar. Hã? Ai, IG. Não, não, não. Calma aí, lá aí. Você é o que? Eu tô atrás dele, eu tô atrás de você. Hum? Que isso? O que é montado do outro aí? Que que... Pagou isso? Oh, nossa, Dribblaze. Nossa, Dribblaze. Parece a risada do Panic na Floresta. Que isso? Tô chegando. Ai, que mal. Ai, pode ir. Tô chegando. Cara, esse... Esse jogo não baixa, velho. EG. Vai. EG. Foi. Aí tu tá aí parado olhando a câmera. É isso. Cara, ele não tá nem se movendo na moto. A moto enganchou, cara. EG. Enganchou. Ele tem meu maior descanso, cara. Tá ligado? Quando a tela apaga do nada. Eu fiquei escura, escurece. Fecha só um olho, aí funciona. Aí não. Aí um fica funcionando e o outro também não. É, quebra aí. Perderam. Agora é minha moto. Que é Brasil! Não sei se esses dias comigo. Fiquei duas horas dormindo na cadeira quando eu vi. Meu Deus, que é isso, Jonathan. E aí, galera. Tantos jogos para não jogar. E jogamos dois. E jogamos dois. Você vai jogar no seu Wii aí. Como você. Só vai! Uuuh! Homem. Marley disse. Homem. 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 aqui talvez nossa senhora esse cara em cima da moto do ano aí cara a gente achou que os caras eram amigáveis ali o homem sujo aí nossa vai ter para dirtman esses bunda suja aí os cara bunda suja aí no papel a gente não tá porra nenhuma mais uma gente mais uma vou virar até segunda-feira próximo sábado a gente ganha vai ficar no viradão ai bicho tá maluco fica junto vai ficar no viradão também já prepara o vídeo ai pro GG entender a piada se dormir vai tomar dormindo caraca maluco tô cheio de sono tô cheio de sono antes de começar a partida carioca pera aí ô lua 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 que bataboy oi já manda o vídeo ai pro GG pra ver se ele fica mais acordado o vídeo manda o pix é o fix o vídeo daquele cara que investe na bolsa de valores e queria que eu investisse no canal dele tem vídeo? tem vídeo? sim foi ao vivo sim foi ao vivo isso caraca oi 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 pô me passa ai o lua olha lá aqui é é é logo no comecinho você vai ver é incrível caraca esse vídeo é legal um dos melhores vídeos que eu vi nos últimos tempos passa lá no overflow ah o do Thomas mandou aqui da pokebola pokebola olha o que eu achei aqui caraca uai arcio nossa olha você tem um vídeo completo é vou dormir que amanhã que amanhã vai lá mano vamo descansar let's go valeu boa noite já foi mano foi dois meses atrás essa merda pois é faz tempo nem sempre que eu esqueci de falar medo de gato eita muito bom conteúdo parabens cara quem é que falou isso vai vendo vai vendo vai vendo agora vai ter o lápis só no minuto 5 e 18 oi 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 eu preciso eu preciso ver esse vídeo agora oi 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 aceita ai beleza segura ai mais mais ai 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 acabou de vir ai oi masi de que nois entrei porra entrou tomas acabou de vir ai foi acabou de ver to te vendo não você acabou de ver acabei de ver impressionante não poxa cara essa é a palavra impressionante como que o cara pode ser tão desumilde cara nossa tudo bem ele não te conhecer mas do nada falava já o que ele falou assim tipo cara eu preciso ver isso cara eu preciso ver agora é gente vai gostar agora você sabe como que é essa pessoa ou não oi apaguei oi eita de novo volta volta na cara volta na cara eu soltei um monte de botão cara eu soltei um monte de botão cara eu soltei um monte de botão que eu caia eu acho que tá maltratando o GG cara deixa eu chegar acho que é melhor deixar o GG ele tá maltratando o GG ele tá maltratando o GG choroz a gente morrendo ali em live a gente morre também em live a gente morre tu tem que se proteger choroz tão querendo te ameaçar a merção o brasileiro da moto e vocês o incrível vale 60 anos morri 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 vem calma ai o assassino aqui é meio entro o assassino é frigê ahhhh Minha ficha vai cair. Minha ficha vai cair. Minha ficha vai cair. É, a ficha caiu. Pô, galera, vou indo nessa também. Demorou uma coisa, viu? Tô jogando nos Alda Tears e que jogo incrível. Quase 60 horas ainda. Tem muita coisa pra fazer. Eita. Perdemos. Não, volta pro lobby, volta pro lobby. Tô esperando aqui o lobby. Tô esperando aqui o lobby. Tô transmitindo aí o vídeo. Valeu aí, tá? Boa noite aí. Valeu demais. Falou, falou, falou. Foi bom essa hideira aí com o GG. Mas eu e o M1 eu vou seguir aqui. E o Dante. E o VoIP. Eu tô aqui. Vem, vem, segue, segue o M1 aí. Pô, Majora, se quiser colar com o xorato também, a gente tá em call. Vamos pra call de espera ou na call geral. É mesmo, às vezes eu até esqueço também. Eu sempre vejo, Majora, jogando aí com a Sammy. Vou passar vocês pra call geral. E foi lá que eu não consigo. Pode ser. Beleza. Pera aí. E aí. O cara do Dante saiu, cara. É, a gente tá sentindo um deus, né? Ele sai levando aí, ó. Ah, pô. Claro. Vou colocar a cola assim, cola assim. Voltando na minha câmera. Olha aí. M1, jogou no quê? Astro's Playroom. Aquele jogo demo do PS5. Caraca. Playstation 1? É um PS1. Não, mas é um jogo de Playstation 1 ou Playstation 2? Ah, tá. Playstation 5. Caraca. É o que tem aquela gameplay de Super Mario 64? É, quase isso. É engraçado ficar... Tô vendo a movimentação do boneco aí. Ah, eu vou pro Lanja. Sam Fisher. Caraca. Da hora, Ju. Da hora, Ju. Da hora, hein. Da hora, hein? Pior que é bom. Esse que é engraçado. Parece que ia ser aquele jogo só enche linguiça, mas é bom. É, exatamente. Só copiar o que deu certo e pronto. Temos um jogo lá. Mas tá de graça, coisa que a Sony não faz. Isso, exatamente. Exatamente. E 64 aí também, feliz. E 64 aí. Mas qual, qual? Caraca. Cadê o GG? Majora? Majora. Majora tá na cal. Majora? Majora que agente tá aqui. Majora tá aí na cal. Majora? O que, galera? Beleza? Oxinho, Majora. Pô, Majora. Aê, Majora. Aê, Majora. Aê, aê. Aê, o Sahel tá meio subindo. Cara, o GG tá ali na live ali, ó. Só respirando, pego. Ele dá pra ver. Caraca. Tá só bambando uma pro lado e pro outro, cara. Tem vaga ainda pra jogar aí? Dá pra jogar com vocês? Tem, tem, tem. Pra mim vai ser a saideira mesmo, tá ligado? Abri uma vaga aí, vai lá. É, eu me jogo pra outra. O PS3 aí. Caraca. Esse é o PS3. Esse é o PS3. Esse aqui é o PS3. Esse aqui é o PS3. Esse apareceu aí que eu solicitei a entrada aí. Caraca, eu vou do que tome. Aqui ó, o PS3, ó. Que bonito. Cara, é um museu realmente tipo. De Playstation. PS Vita, corda aí. Aí ó, o falido aí. O falido ali. O PS Vita é bom pra caramba, pô. Faliu, mas é muito bom. Independente de ter falido... Show, entrou. Ó o PS4. Não tá pra ser forte. Ah, outro falido aí. É outro falido aí. Outro falido. É aqui o velho. É, uó. Vai falir. Sony vai falir. Sony vai falir. Vai. A Sony falou que tudo que ela queria era COD. Tudo que ela precisava era COD. Agora. Pode ser uma iranha. Pode ser uma iranha. Pode ser uma iranha. Tudo. Se tirar o COD... Morreu pra esteja. Morreu pra esteja. Morreu pra esteja. A própria Sony falou. Fica aí. Fica aí. Não tem o que dizer. 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 Tem Desa pra fazer um negócio agora. Desa. Não tem o que dizer. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. É o portátil. O PS1 portátil. É o portátil. Esse PS2 é o melhor que tem. Ah, é o PS2 aí. Nossa. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Esse é o 7000 ou 9000? Esse aqui, ó. Por ser fosco aqui é o 7000. É o 7000. Olha pra trás. Não, vou olhar atrás. Olha atrás. É o 7000. É o 7000. 7000. Ô, Guga. Valeu pela raid, cara. Fala, Guga. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vugalizando. Salve também. Gugaizando. Vindo o Guga. Fala, Pedro. Paedro. Cadê o move? Cadê o move? Ele mandou a raid pra gente. Caralho, o move tá ali, ó. Mandou a raid. Vocês bem-vindos, pessoal. Ah, então... Obrigado, Guga. Tá fazendo live de quê, cara? Gugalizinho. Aí, os moves, ó. Ele estava, né? Porque agora é raid. Ele mandou a raid. É... Quer falar? É GuguT. Tá rolando o tempo aqui. Galera aí. Galera aí. Sigam... Vamo lá. Gugali... Pô, marca aí. Lissando. Vou seguir. Eita, escrevi errado. F1. É o M1, meteu o pé, né? O M1. S1. F1. Abriu vaga, porra. É só um carrinho, mano. Bomba onde? Marca aí. Ali. É... Marcado já, marcado. Desgarçado. Viu o que ele tava jogando. Ah, é? Matei no Ruby. Fire Emblem. 3 Houses. Ah, Fire Emblem. Ei, 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 tá errado. Tô no canto errado, Spyro, hein? É, ó, onde tá o Spyro, tá errado. Ei, ei Spyro, tu é da, da, da Microsoft. Eu tô vendo aí que quando tem uma atualização aí fica pra testar, hein? É mesmo, daqui a pouco quando tu não atualizar vai tirar, né? Tô tendo certeza. Ah, mano, que rolê aleatório esse da Sony com a... Caiu fora. Ó, o leitor da SPS1 aqui já tá ruim, já tá de lado, ó. É, é verdade, hein? Tem que tá de... Se ele tiver de caixa abaixo, ele tá ruim mesmo. Descer o canhão. Duas armas repetidas aqui. Só drogar. Já tô com vassoura e... Escolheu. Escolheu. Eu olhei na demo aqui dos negócios, peraí. Sobrou só o... O Supra Sumo. O Supra Sumo do Sumo Sumo. Ah, não. Aqui era só conseguir... O negócio. Mas já... Platinei o jogo. É, eu acho que aqui é meio apertado, né? Pra quatro pessoas lutear. Acho que não dá, não. Tem que ver, né? Tem que ver, né? Tem que ver, né? Tem que ver aí, ó. Tem que ver aí, ó. Quem é a dona de... Explodir os foggers, né? Tem que ver assim, perdendo. Quem é a dona de... Perdebo. Não lembro o que faz pra ver os bagulho em si. Peraí. Olha o troféu. Vou pegar pra mim. Obrigado. Obrigado. Aí. Ah, tem coisa aqui. Cara, eu joguei muito... Ah, achei. Eu não acredito que a bateria... Tava jogando Mario Odyssey, mas a coisa da Twitch não atualizou aí e ficou no Fire Emblem. Ah, show. Pô, tá aí um jogo que eu ainda vou jogar algum dia, cara. Prometo. Galera... Galera gosta muito. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Não, Mario Odyssey. Ele tava jogando Mario Odyssey. Só que a Twitch não atualizou pra... Mario Odyssey. Mario Odyssey é legal. Oia. Opa, a gente tira até aqui perto uma coisa. Deu cara. Que que é isso? Tem quebrador de escudo. Que que é isso? É um memory card. Ah, tá. É um... É um... Que quebra o escudo. Ele... Ele tira o escudo. De quem afundar. Isso. Vocês tão com 12? Como é que tá a nota de você? Eita. Eu tô com o Snipe. Ele só causa dano no escudo. Só no shield. Ele só tira shield mesmo. Tipo... Ele não tira HP. Ah, não entendi. É só cuidado que tu pode tirar teu próprio escudo também. Oh, eu falar em shield, eu tô sem shield. Isso aqui é pesado, né? Quer shield aí? Aceito. Ai, hora do rango. Hora do rango. Cadê? Cadê tu? Vai tropar. Vai tropar. Faça festa aí, ó. Aqui, ó. Eu dropei. Valeu. Valeu. Tá ótimo. Porque isso aqui é o resto. Todo mundo tá fomeado. Ninguém jantou. Ninguém jantou. Ninguém jantou. Um pedacinho pra mim? Pô, nem pedacinho. Tem gente na costa. Ah, isso aqui... Isso aqui dá... Eu acho. Isso aqui dá bastante escudo. Tá limpa a área, gente. Oh, aí. Eu vou até pegar pra mim um pouco. Vou até pegar pra mim um pouco. Boa noite. Boa noite, boa live. Valeu, Google. Daqui a pouco eu vou descansar. Essa aqui vai ser minha saideira mesmo. Obrigado mano. Tamo junto. Bora mais. Jora, Chorotes. E Dante. Tira take petra. Vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar. Oh, 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 oh! Caraca! Cadê esse tiro? A facecam do GG. A facecam do GG. Ai meu Deus. Outra tela, só isso. Pô, eu tô precisando de supressor. Eu quero armas com supressor. Quero suprimir. Opa! Eita, o cara largou o dedo dele. Tem uma... Eita! Play, play, play. Matou. Tá chegando um, não? Vem, vem aí se não vai chegar alguém. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Eu dei. Olha lá. Ligado, Matel tá apagado. Opa, ei. Oh, caraca, sim. Eu já esqueci. Eita. Aí. Ei, Majora. Deu. Deu. Oh, caraca. Um maluco ali. Do lado. Do lado. Onde? Onde? Pra cá. Não tinha não. Tinha dois. Barulho, barulho. Barulho? Bom, dois. Eu li dois ali que tava atirando. Tinha mais dois? Não, era só dois não. Doideiro. 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 Loucura, loucura. Agora minha internet tá boa pra jogar. Estava com a Nath toda brinclada lá. Então tava com o senhor jogar. Tirei. Aí, finalmente. Passei de level. O live é aleatório, hein? Um atrapalho. Nem falso. A gente tá na neve ainda, né? Tamo aqui lá. Ao redor da neve. M1 mostrar a câmera do PS... PlayStation? É, é o que a câmera... Você tá vendo. Tá vendo a câmera ali. É o Kinect do PlayStation. É. Não, é o Wii Remote deles. Você tem um desses aí? Pior que eu tenho. Ó, tem um maluco pra cá, ó. O M1 adora esse tipo de... Lá longe. Aparelhos. Tem uma área de diferença aqui. Isso aqui é muito interessante. Os aparelhos é muito distante. Só pegar um circuito e já prender. Atraki de L1. Deu que céu. A gente tá cagando aqui. A gente tá canal aí, né? Tá vaga. Levanta as mãos aí. Oxe o GG. Ele tá seguindo o GG. Não, vamo, 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 vamo... Vamos descer. Pera aí. Vou tentar apontar pro GG aqui ó. Tentar apontar pra cabeça. A fenda é perigoso a menina. Fica na fenda aí. Acho que aí tem que dar a cabeça do GG a arma. É, eu tô indo aí. Eu tô meio disperso. Eu tô meio disperso. Cuidado, hein? Tem. Tô olhando o mapa aqui pra gente fazer uma análise. Tem que ficar vermelho pra ficar pistola. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Opa! Cento e... Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui comigo aqui, ó. Onde, onde, onde? Pra lá. Chegando. Tô indo aí. Segui um Maze Rock. Maze Rock, Maze Rock. Cadê? Ah, agora eu morri. Nossa! Não era pra ter, nossa. Nem pra lá, ó. Na rua, na rua. Onde, onde, onde? Não, tava aqui, eu levei um tiro aqui, pô. Pra aí. Opa, costa. Aqui, ó. É, aqui é onde tá eu. Ah, mas deve ser bot, Projeto. Aí, ó. Tá, Projeto corre bot, ó. Ah, passou. Cadê isso? Ele perdido? 30 FPS do Switch de puro sorte. É 30 FPS do Switch, é? Sim, 30. E, dependendo do lugar, cai pra 15, assim. Boa, assim. 15 e 20, dependendo do lugar. Mas esse, até no OLED é 30? Ah, no OLED eu não sei, porque eu jogo pro Light. Ah, tá. Eu não sou capaz de opinar. Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. O que que é? É um player? Aí. Onde? Ali, ó. Onde eu tava arcado ali, ó. É um player ali, ó. É, assim. Mas vou deixar, deixa aí. Eu acho que não, não, né? Preacher, a gente na nossa costa. Peraí. Ali é, ali é player. Ali é player. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, galera. Tem quase um cara. Olha ali. Olha só. Olha ali. Olha lá. Olha ali, galera. Olha ali, ó. Bonito. Ele mesmo. Tá descendo. Tá descendo. Tá de moto. Tá de moto. Do outro lado. Cuidado. Cuidado que tá vindo. Tá descendo mais um. Tem pelo menos dois. Tem mais hora aqui. Tem mais hora aqui. Tem mais hora aqui. Tem mais hora aqui. Vou pegar a altura, cara. Os caras não são os carnais aqui. Vou pegar. Vou pegar a vassoura, Gi. Tá ali, tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Tá ali. Aqui. Aqui, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outra ali. Aqui ó. Aqui, ó. Aqui. Ah, meu Deus. Se eu jogar o Fortnite no Switch Acho confortável jogar no Lite Eu imagino que deva ser As coisas assim que as vezes que dá um Eu já me acostumei com o controle da Xbox É muito gostoso de pegar Ah sim Tu joga no Corelx Eu gosto muito do Nintendo Mas o controle da Xbox realmente é outra parada É outra pegada Eu sou muito fanaliteno Mas porra Eu também sou Tanto que o Pro Controller do Switch É totalmente estirado no Xbox É muito confortável O Pro Controller do Switch A ergonomia dele é toda baseada no Xbox Eu tenho vontade de comprar o Pro Controller Pra jogar alguns games É muito bom É baseado É muito gostoso pelo que falam O controle Pro do Switch é muito bom A porra A minha... A minha... A minha... A minha noiva Ela joga o Fatima Que o controle do Switch Já que é o... Já que é o... Um amigo meu que tem o... Um amigo meu tem o Xbox E o Switch com o Pro Controller Ele falou que ele não consegue se decidir Qual é o que é o melhor Se é o do Switch ou o do Xbox Ele acertou muito O meu Pro Controller Tudo muito confortável Uma coisa que eu gosto também sim do Switch É de usar o adaptador do Gamecube Pra jogar o Mario Kart Com o controle do Nintendo Ah, disso eu já ouvi falar Eita Pode ficar aqui, véi Aquela lá é só o dado É o bot É um estudo de bot Com o player E aí, mocaí Play, play Era play, era play Sim Tirei Tirei Ai Aqui, pariu, viu Nossa Derrubei Derrubei Nossa, eu quero me salvar Boa Tem mais algum ali? Ah, pega o Major ali Tem uma... Tem um... Ô, GG, tem uma tua esquerda, GG É assim, mano Cuidado, tem um cara aqui na van Ah, é Tem um cara do outro lado Ai, caraca Ih, tem dois Não? Não, não tá... Tá... Desmaiado Só pega o cartão e vá GG, corre aí, corre aí Corre aí É isso, cara É só o cartão Eu tô no canto aqui Eu tô no canto aqui Caso queira Ele vai pra cima de ti, eu acho Tirei, tirei Vai Ele tá indo pra cima Abriu o escudo dele Aí, chegou Sai, no comando, caiu, mano Ah, me derrubou Boa Valeu Boa, vem, 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 vem Era o último, era só ele Vem cá, tô me vendo Aí eu te vi Vem nós dois Um de cada vez Um de cada vez Ele primeiro Primeiro eu Depois a gente vai no GG Coçando, eu tô coçando Coçando ela Do Eren É do Eren É do Eren Mano, cadê? Vou pegar o Majora Majora Vou pegar o Majora Ali Acho que eu vou Ah, eu já tenho Tem que curar já. Tem que... Cadê? Cadê o cartão dele? Ah, tá com a gente aí, ó. Pega o cartão dele lá. Já que a vó tá aqui, né? Vamos usar a vó. Mano, muito útil. Só daqui, só daqui. Não, a vó, gente. Reviver aqui. Isso, dá pra reviver ali. Três pessoas aqui, revir mais rápido. E vai perder pouca vida também. Compensa. Rápido, rápido. Você já compra... Ah, tem foguete aqui também? Cadê, ó. Eu quero só cair e pegar meu loot ali. Peguem aí, ó. Peguem a vassoura e foguete. Obrigado. Boa forte. Obrigado por você por estar aqui. Oxi. Vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Não admiro. Mano, alguém roubou a minha vassoura. Também é doce. Alguém roubou a minha vassoura, velho. Será que o suco começa a pisar aqui? É. Roubaram a minha vassoura. Quem ele foi? Roubou a minha vassoura. Será que tem treino aqui dentro? Olha o tiro, olha o tiro. Tem treino aqui dentro, velho. Ó, esses aí são só... Esses aí são botes mesmo. Ou NPC, né? Ai, meu Deus. É. Mas será que tem jogador se tretando, cara? Eles se tretam, cara, com o jogador. Tem que ver quem é que está aqui. Ó, tem jogador, ó. Aqui, ó. Tem jogador. Por isso, eles estão se tretando com o jogador. Aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Esse aí, ó. Esse aí é player. Atirou, atirou. O granadinho. Atirou granada. Aproveita. Dá pra aproveitar que eles estão ali. Eles estão ali e atiramos para jogar ali. Caraca, o cara não mato. O cara não mato. Ah, eu estou longe. Calma aí, Sancho. Eu estou aqui embaixo aqui do... Ah, meu Deus. O cara de espada. Deu. Embalação. Ai, ai. Tem uma boneca que se trancou ali, meu. Ai. Ah, jogou player metido ali. Ah, os cara é metido, meu. Eu estou mal de vida. Me achou. Morri. Calma aí. Eu morri por Deus. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Vem pra cá. Isso aqui. Isso aqui. Nossa. Dois tiros. Ixi, caiu todo mundo. Caiu. É, agora ferrou mesmo. Mas tem eu agora. É melhor sobreviver essa, cara. Sobreviver aí que cartãozinho não dá pra pegar cartão, não. Tá vindo atrás, 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 atrás. É GG ou você? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ih, dois. Não, três. Sai, 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 sai. Quando é dois, tem ciúme. O cara vai viver. GG, guys. GG, GG. Mano, vou dar uma hora. É nóis. É nóis. Nossa, porque aqui... Jesus amado. Caraca, massa. Sem foguário jogando. Valeu aí, galera. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu. Ah, eu também vou meter o pé também. Valeu aí, gameplay. Boa noite. Boa noite demais. Boa noite, pessoal. Foi top mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e aí você conseguiu. Jogamos Uno. Nossa, Uno e todos os ars do mundo.